Se você imaginar, se você tiver certeza que um produto não vende, pode comprar porque ele vende Kipa, o Kipa também, o Kipa é muito rico, nós temos aqui no nosso canal, acredito que ainda está disponível se tiver você corre lá para ver, nós temos uma série de vídeos dando você a mexer no Kipa e o Kipa tem, eu vou partilhar aqui com você de uma forma rápida, mas importante o Kipa também tem deals, tem ofertas que mostram exatamente promoções que estão acontecendo neste momento mas antes disso, antes disso, nós precisamos voltar aqui a um detalhe que faz a diferença peraí, deixa eu ver aqui, não sei se eu partilhei com vocês aqui, essa opção aqui que era a opção de você procurar aqui, eu não falei sobre isso, só o sorry, lamento só para deixar mais claro para vocês, a gente já vai correr para o Kipa bem, você vê competição, ou seja, tem muita coisa, você está com tempo, quer tentar a sorte e funciona bem, por acaso eu não faço isso, mas vou deixar você instruído, vai que você queira fazer tem algumas promoções aqui que você ganhar viagem, ganhar prêmios, ganhar um monte de coisa então é tudo sério, ganhar cama, ganhar um monte de coisa, claro, você tem que clicar lá e vai ter uma opção, por exemplo, você entrar no Facebook, você curtir, fazer, fazer, essa aqui é o site tudo do Facebook, do Instagram, então promoções estão a decorrer você tem tempo? Entra aqui, gasta um tempinho, vê uma promoção que você quer ganhar você pode ganhar aqui uma roupa de cama, ganha aqui uma bolsa de viagem, você ganha aqui e basicamente é você entrar no site, você fazer alguma ação que eles vão te pedir e tem várias, tá? Isso aqui é bem legal para quem, pronto, quer, pronto, tem tempo para poder fazer não podia deixar de falar para você que eu gosto de desmiuçar tudo bem direitinho depois, também da mesma forma que nós vimos no site anterior do Hot OK Deals aqui você também tem a mesma coisa, também de cupom de desconto, olha só e aqui, por exemplo, né, esse aqui, pronto, estou vendo ele agora aqui, tem uma promoção muito legal, aqui, ó, que é essa promoção aqui da Roland Barthes esse aqui é um site que eu compro bem, né, ele vende bastante produto para nutrição vende bem também, é um produto bem legal, tá? Ele está dizendo que ele tem 20% de desconto olha só que oportunidade bem legal para você, eu não vou, infelizmente, eu não vou poder caminhar contigo aqui para a gente ver essa promoção, mas está aqui uma promoção muito legal que você pode caminhar, que senão o nosso salário vai ficar muito gigante, tá? mas aqui, está vendo? Então, volta lá, só para terminar aqui, peraí, não, isso aqui eu não preciso falar bem, o voucher, né, a competição, que é para você poder receber prêmios, né aqui são, isso aqui eu nunca usei, não, não acho legal, não que é você ganhar coisas gratuitas, né, que você vai aplicar e tal, mas pronto se você tiver paciência, você faz os flashes, né, que são aqueles que eu falei maioritariamente é da Amazon, tá? maioritariamente pode ter uma promoção boa e os próprios deals e os deals você vai ver aqui, você vai vendo aqui pelo training, né, e vai vendo aqui geralmente os que tem mais coração, né, os que tem mais coração e está com esse ponto vermelho aqui, é bem legal para você poder aproveitar, tá bom? então agora sim, já acho que já falei aqui de, deixa eu ver, já mostrei aqui para vocês aqui, ah, tá, tem alguns cupons de desconto aqui, dá, mas pronto, acho que aqui basicamente já falei tudo para vocês, tá certo? então, voltamos aqui, agora sim a gente vai fechar com o nosso Kipa ah, bem, Kipa, bem, o Kipa, o que o Kipa faz? bem, primeira coisa, a gente seleciona, você vai abrir tua conta, conta gratuita você vai colocar algum produto que você queira ver, ou melhor, alguma categoria não se esqueça que você vai ter que selecionar qual marketplace que você quer vender que você está querendo procurar na realidade e aí o que ele faz, Márcio? ele está pegando as promoções que nesse momento estão em promoções na Amazon a Amazon está vendendo os produtos com uma promoção assim incrível bom, por exemplo, eu costumo, deixa eu ver aqui, pet supply pet supply, bem, está me dizendo aqui e aí eu vou te dar mais algumas dicas, gente aquilo, se você quer, eu vou te eu vou te dar aqui um segredo, um segredo, muito segredo, muito segredo, muito segredo mesmo da vitória é o seguinte, quando você imaginar e você tiver certeza que um produto não vende pode comprar porque ele vende quando você diz, não, ninguém, quem é o burro? quem é que compraria um negócio desse? quem é que pagaria nisso? não vou comprar, isso não presta provavelmente ali está o segredo da vitória bem, isso é uma brincadeira, tá? uma brincadeira, não é assim tão literal quanto eu estou te falando mas eu quero dizer para você o seguinte, é que existem muitos produtos na Amazon que estão vendidos e vendem bem para caramba e você olha para você e diz, cara, eu não compro isso, não conheço ninguém na minha vida que compraria isso isso é um produto horroroso, isso não vende por exemplo, produtos para lagarto eu não sei quem está aqui vendo a live, quem está assistindo esse conteúdo posteriormente que ama lagarto, que se preocupa com produtos para lagarto mas, deixa eu te falar aqui você sabia que vende? vende, vende ah, mas eu não conheço ninguém que tenha lagarto eu não conheço ninguém que goste de ter um bicho daquele um bicho feio daquele, meu Deus do céu eu também, não conheço, né? não conheço, porque na verdade eu até conheço, né? tem um amigo meu que, pronto, mas é outra história então vamos voltar lá então tá, então deixa eu só te mostrar aqui caminhando no Kipa, bem, por quê? porque eu estou vendo aqui um produto aqui, eu não sei, é para réptil, né? está vendo aqui um produto aqui custando 100 libras a gente vai dar uma olhadinha dele aqui na Amazon só para você poder pegar a ideia aqui, ó se você quiser comprar um produto aqui para o teu réptil está aqui, ó, 100 libras, né? baratinho você compra um produto para réptil bem, esse produto aqui é bem ruim, né? bem ruim por quê? porque não tem lista já estou vendo aqui que não tem lista, né? não é um produto assim muito legal, não, tá? bem, a Amazon estava vendendo ele por 215, né? caiu agora para 100 ok, e aqui, ó ok, 7 vamos ver quantos vendedores estão vendendo esse produto deixa eu fazer aqui uma simulação eu não estou avaliando o produto porque na teoria o produto não seria bom, tá? estou só vendo só tem Amazon vendendo, só tem 3 unidades vendendo por 100 mas, por exemplo, deixa eu só dar uma olhada aqui você pode voltar lá no próprio Kipa, tá? e você voltando no Kipa, você tem a opção de você ver no Amazon e você também vê no eBay, tá? deixa eu dar uma olhada aqui no eBay para ver se esse produto está sendo vendido no eBay parece que sim está vendendo um preço muito parecido com o da Amazon né? deixa eu ver lá é, seria um produto bem parecido por 120 seria o large por 120, tá? ok? só tem um para vender então tá então olha só vem comigo a ideia é a gente vir aqui no Kipa a gente vem aqui nos deals e aí você pode fazer alguns filtros aqui por porcentagem de desconto aqui do lado esquerdo tá vendo aqui, ó 60% a 90% deixa eu pegar aqui todos os produtos que estão em UK eu tenho 330 produtos aqui tá me mostrando, por exemplo a maioria, pronto, são produtos eu não gosto de fazer pesquisa aberta assim porque aparece muita roupa muita coisa que eu não vendo, né? não tô dizendo que não venda eu que não vendo, né? não gosto de vender esse tipo de coisa da troca é muito chato né? então eu posso procurar, por exemplo, aqui ferramentas, por exemplo aqui tá aparecendo algumas ferramentas com 65% de desconto 61% então aqui tem uma série de produtos né? por acaso, nesse momento que eu tô vendo com vocês né? o mar não tá muito pra peixe mas como você sabe que é algo que tá sempre mudando já encontrei muitas boas ofertas aqui é... muitas boas ofertas aqui usando o Kipa, tá? então aqui tá mostrando aqui deixa eu ver que produto é esse por 16 deixa eu ver aqui se ele tem parece na teoria que tá mesmo com uma promoção legal peraí já vamos caminhar aqui pro fim ok bem, produtos aqui ele tem realmente descido é um pena que os últimos 30 dias o preço tá sempre descendo descendo 22 Amazon vendendo por 19 só tem Amazon vendendo não dá esse produto aqui não dá pra vender só tem Amazon vendendo, tá? mas pronto no caso, hoje, né? o mar não tá pra peixe no Kipa não tem nenhum problema mas não deixa de ser a massa, o Kipa é ruim? não o Kipa é muito bom muito bom você encontrar produtos hoje, por acaso aqui eu não deixei eu não deixei aqui bem bem separado pra vocês aqui uma coisinha mas aqui tá bem legal tá? deixa eu ver só aqui não, esse não esse não ok bom, perfeito tá? gente, eu vou caminhar aqui pro final né? espero que você tenha pegado aqui a visão pegou aqui a ideia daquilo que eu queria partilhar com vocês aqui hoje partilhar com vocês como é que você pode encontrar muito simples os produtos que você pode tá encontrando pra você vender aqui são alguns alguns deals que você pode pegar e pegando esses deals você vai ter condição de você pegar aqui a ideia mas acima de tudo pra gente fechar aqui a live que você vai ter